Essas duas aqui pra mexer com elas não Agora eu vou deixar você em boa companhia Simbora as de Sérgio Guedes Meu filho, que cara é essa? O que está lhe perturbando? Seu padre, eu também sem jeito de contar pro senhor Mas já que eu tô aqui eu vou contar Seu padre, eu vou te contar O que aconteceu atrás da igreja Seu padre, eu tava chapado, tava embriagado De cachaça e cerveja Seu padre, aquela noior, bonitona E gostosona que eu arranjei No escurinho atrás da capela É que eu vi que ela Era um baita gay Seu padre, eu já confessei Que eu não como gay Que eu não como gay Seu padre, eu já confessei Que eu não como gay Que eu não como gay Seu padre, eu vou te contar O que aconteceu atrás da igreja Seu padre, eu tava chapado, tava embriagado De cachaça e cerveja Seu padre, aquela noior, bonitona E gostosona que eu arranjei E gostosona que eu arranjei Seu padre, eu já confessei Seu padre, eu já confessei Que eu não como gay Que eu não como gay Seu padre, eu já confessei 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 Ai, 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 ai Onde eu fui cair? Vai pra lá Foi!